Não espere. Não espere pelo dia perfeito, não espere pela pessoa perfeita, muito menos espere pelo lugar perfeito para ser feliz. A felicidade não está no outro, não está no dia e muito menos no lugar. Ela está exatamente dentro de você. Qualquer dia, hora ou lugar é o perfeito para se alegrar. Eu costumo falar que eu me descobri poetisa no período da pandemia através do estímulo da D. E quando eu fui chamada para fazer parte desse projeto, 20 Maris, em um grito tocantinho, eu falei, mas eu só sei falar de planejamento estratégico, eu não sei falar de poesia, eu não sei falar do coração. A D falou, sabe sim, olha para dentro, vamos tentar. Aí eu tentei rascunhar e aí saíram alguns poemas que estão aqui nesse livro. E aí E aí